E hoje nós estamos aqui na Vila São Luís, em Goiânia, para conhecer o pequeno Gabriel. Ele tem 13 anos, mas desde os 4 sonha em ser cantor. Começou com as músicas de Luan Santana, mas ele é bem eclético, hein? Ele canta na igreja, canta para os amigos, canta em aniversários. Ele gosta mesmo, é de sertanejo. Então, a gente resolveu vir aqui à casa dele, para fazer uma surpresinha. É, surpresinha. Ele vai conhecer hoje, a gente vai levar ele para conhecer um estúdio de música de verdade, onde grandes nomes já passaram. Eu estou ouvindo passos, eu acho que ele já está chegando. Gabriel, é você? É. Chega para cá, olha ele. Ele tem toda a pinta, né, de cantor. Imagina que seja a mamãe, a irmã. Olá, tudo bem? Tudo. E aí, como é que você está? Bem, você? Você canta mesmo? Canto. Pode entrar para conhecer mais você? Pode, vamos entrar. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui, olha a mesa de café da manhã. Que isso, hein, Gabriel? Isso aqui é a mamãe Eva, né, baiana, arretada. E essa menina aqui? Ana Luísa. Canta também. Sim. Rapaz, mas aí canta, hein? Canta e toca. E eu estou vendo aqui no seu quartinho que você tem microfone. Tem aquele, é um piano ou um teclado? Teclado. É um teclado. Ó, aqui também tem violão. O que é que é lá? Um cavaquinho? Não, violão também. É, violão. E a sua mamãe correu atrás de tudo, fez rifa. Foi. Esse violão aqui foi vaquinha. Foi. A caixinha também, o teclado é da minha irmã que ela ganhou de Natal. O violão eu ganhei quando eu era bem pequenininha da minha mãe e do meu pai. E você aprendeu a tocar como? Acho que, não, quando eu ganhei o violão eu fui me interessando mais, aí minha mãe me colocou na aula, na escola e fui aprendendo, 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 fui me interessando. E você tem até o primeiro instrumento musical da grande maioria das crianças que é uma flauta doce. Você toca também? Não, não muito, mas eu ganhei na quadrilha, naquelas pescarias, só serve pra atrapalhar os vizinhos. Mas em compensação tem show grátis, você canta muito aqui? Canto. É mesmo? Hum, festa de família, churrasco, aniversário, eles sempre me chamam. Eles gostam de me ouvir. E você acabou de cantar uma do Luan, que foi uma das suas inspirações. Ele falou assim, ó, minha carreira eu tô tentando ser solo, mas também pode ser também uma dupla, né? Então, Gabriel e Ana Luísa, ou Ana Luísa e Gabriel? Como é que é o nome? Ana Luísa e Gabriel. Ana Luísa e Gabriel? Então vamos ver. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenho por prazer. E tá aqui grudadinho a mamãe, Gabriel. Eva, me conta uma coisa, esse sonho também é seu, né? Sim, na verdade eu tinha sonho pra enxergar violão, né? Você só queria isso? Eu não tinha condições de comprar um violão e de pagar a aula, né? Aí ele realizou o meu sonho, né? E como que você percebeu que ele cantava? Na verdade, o professor dele, porque na escola tem aula de música. Aí o professor percebeu, né? Ele falou pra mim, olha, coloca na aula de canto, mas eu não tenho condições de colocar na aula de canto, né? Aí a gente foi vendo na internet. E ele foi fazendo exercício vocal pela internet. E ele já foi num estúdio de música? Não. Tem vontade? Sim, né? É um sonho dele conhecer o estúdio. É? Sim. Você deixa eu levar ele agora? Claro, com certeza. Gabriel chega no estúdio do Jenner Melo, nome de referência na música no Brasil. Você que é um artista? Senta aí que eu quero ouvir essa voz. Olha aí, o Jenner Melo aqui com a gente, ele começou aos 16 anos, ó, começou a gravar aí com os famosos, em 2012, mas de lá pra cá, de Zé Neto e Cristiano pra cá, foi um festival de famosos. Foi, muita gente, graças a Deus, né? Simônio Simari, a Zé Novaes, Nayara Azevedo, Felipe Araújo. Composições também com pessoas famosas, Salfadão. É, com o Gustavo, com o Salfadão, com o Henrique Juliano, com a galera aí. E aí, como é que funciona? Chega aqui uma artista pra você ouvir. O que é que você faz nesse momento? A primeira coisa é conhecer o artista, né? Saber a qualidade vocal dele, qual o estilo musical dele, a gente encontrar o caminho e depois escolhe uma boa música e taca ali pau. Bora lá, canta uma música aí pra gente. Neste verso tão singelo Minha bela, meu amor Pra você quero contar Por que eu sozei a minha dor Aí a gente quer saber o que você achou. Olha, mulher, gostei do menino. O menino tem talento, o menino toca, o menino canta e passa emoção na voz, que é o mais importante do artista, né? Não somente a técnica, mas também a emoção. O produtor musical, na verdade, não tem como julgar, mas dá pra ter uma noção assim de que vai dar certo e do que não vai? Vamos dizer que a gente tem um certo faro. Quando a gente vê alguns artistas, a gente consegue identificar que lá na frente, tem uma sementinha ali que se for bem desenvolvida, lá na frente pode virar um sucesso. Mas com certeza, em alguns casos, a gente acaba também sendo surpreendido, porque depende muito, acho que, da vontade, do querer, do artista também, sabe? E aí, gostou do que você escutou? Gostei. Deixo emocionado. Tá emocionado? Emocionado também tá a mamãe, gente. Mostra aqui a situação da pessoa, tá chorando, tá aqui toda emocionada. Mãe, mãe, conta pra mim o que é que passa no seu coração nesse momento. Desculpa. É um sonho, né? Porque a gente luta tanto, né? Luta e quando... É assim como eu te falei, quando Deus quer, né? Deus é maravilhoso. Eu acredito em Deus e tenho muita fé que vai dar certo. E aqui vem conhecer, Gabriel, a sala principal do nosso estúdio. Olha aí. Alguns dos artistas que já estiveram aqui. Conhece esse cara aqui? Cristiano Araújo. Maera Azevedo. Maera Azevedo. Gabriel Diniz. É a primeira vez que o Gabriel, de 13 anos, pisa em um estúdio. Ele tá tendo a oportunidade de conhecer tudo. Tudo, 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 onde os artistas gravam, lançam aí seus sucessos. Que sala é essa, Jenner? Essa é a nossa sala principal, onde a gente faz as principais produções e também faz a conferência final dos arranjos e dos DVDs. A gente assiste aqui quando está tudo pronto. Esse é o momento, Gabriel. O começo de uma história, né? Ele ainda tem 13 anos, tem muitos anos ainda de carreira. Manda ver, manda ver. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus finais. Mas Jenner quer ouvir os dois irmãos cantando juntinhos. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver, quem já foi criança um dia, era uma vez. Tem novidade pra eles? É, tem novidades. O que a gente vai fazer? Nós aqui, nós vamos dar pra vocês três sessões com a nossa fonoaudiosa. Que é importantíssimo. Que é muito importante pra vida de um cantor. E também, eu vou produzir uma música com os dois cantando. O quê? Meu Deus, você tem noção? Meu Deus. E você quer os dois? Eu quero os dois cantando junto. Que gracinha. Produzir no estúdio, na qualidade profissional, pro Brasil inteiro conhecer o talento e a voz de vocês. Mamãe chorando aí, todo mundo derretendo. Obrigada, viu, Jenner? Que Deus abençoe. Nosso papel é sempre incentivar e estimular os novos talentos, né? Que Deus abençoe.